montaram uma boca num lugar onde não dava pra eles correrem, porque boca que não tem pra onde correr, eles vão se quebrar comigo, tem que ser em becos e vielas pra eles saírem correndo no hip-hop e eu não consegui pegar porque se ele for em local exposto, eles vão perder pra mim, entendeu? eles montaram uma boca dentro de uma subestação de água dentro de uma subestação de água aí o tem cara que compra e denuncia, né? o próprio o próprio usuário denuncia, né? aí compraram lá com ele e denunciaram pra mim sargento tem uma boca assim, assim, assim cheguei lá, limpei lá numa porrada só, joguei logo 4 na cadeia inclusive um deles era o que tinha ia fazer o concurso da polícia ia fazer o concurso da polícia tinha passado no concurso da polícia, sei lá eu acho que, não sei se eu contei da última vez mais um concurseiro fazendo aí os 4 foram pra cadeia, tinha um que tava de tornozeleira o gordinho do Tucumã que até a galera pedia, lembra? conta do gordinho do Tucumã é verdade eu paro lá com o gordinho do Tucumã direto e aí, gordinho? não, não, tô trabalhando agora eu prendo o malandro e no outro dia eu vou lá trocar ideia com ele pô, e aí? eu mesmo dou conselho pros caras e tu voltou com... é que nem eu falo pra pra moranhão da Kombi tô trocando ideia contigo aqui, pô tô rindo pra ti tô bagunçando mas se eu te pegar tá errada, tu vai dançar eu falo pra ele cai na risada pra quando eu falo isso aí nesse dia nós colocamos 4 na cadeia foram pra cadeia no outro dia tinha um lá que tinha sido preso junto com o gordinho no assalto o gordinho já tinha ido pra cadeia ficou ficou esse outro de tornozeleira tu acredita que quando eu parei a viatura ele tava com a droga toda na mão ele não me viu descer da viatura aí ele pegou o potezinho na minha frente assim eu atrás dele na hora que eu fui abordar ele com o potezinho bem aqui na minha frente aqui, ó desse jeito aqui, ó colocou em cima do lanche aí eu... aqui ele aqui onde você tá e eu... um do ladinho do outro aí eu olhei pra ele epa encosta aí o que é isso que tu colocou aí em cima aí ele começou a se tremer é droga, senhor na minha frente ele foi colocou o pote de droga escondeu o pote de droga é droga, senhor tá bom então, bora meter o pulseirão aí eu gemei tu ainda tem mais droga? não, eu tenho mais cabeça lá em casa bora lá na tua casa eu fui lá na casa dele tinha o dinheiro que ele tinha vendido que ele tinha guardado lá peguei tudinho aí eu tinha... aí eu tava filmando, né lá dentro da casa dele filmando tudo aí vambora vambora, vambora vambora pra delegacia veste uma roupa que ele tava sem camisa, né aí ele atracou na camisa do Flamengo quando ele atracou na camisa do Flamengo ei, ei, ei tá ficando doido, caralho tu tá ficando doido, é, bicho? aí ele ficou meu irmão, eu sou flamenguista deixa de ser otário, rapaz tu quer ir pra... tu quer ir pra cadeia com a camisa do Mengão, meu irmão? deixa de ser otário tira, vai joguei pro lado assim aí eu peguei uma verde entreguei pra ele e fui-me embora aí porco ei aí eu peguei aí eu guardei o vídeo durante uns seis meses, pô não postou? não, porque eu achei que ninguém ia dar moral, pô aí eu fui olhar fui levar pro meu amigo, né mostrar pro meu amigo que edita um abraço aí pro Tenente Baiense é um dos que edita meu vídeo tem ele, tem o Alfredo e o Henrique o Henrique é o marido da minha prima, da Carol que ele também edita meus vídeos um abraço aí meus amigos aí fui mostrar pro Tenente Baiense o vídeo o Tenente, meu irmão isso vai repercutir demais, cara tu é doido? eu falei sério já tinha seis meses de vídeo guardado porque eu não queria postar porque eu achei que mó lezeira entendeu? meu amigo eu fui postar o vídeo me mandaram mensagem do Rio de Janeiro sargento até o presidente do Flamengo postou no grupo estourou no Brasil todo no Brasil os flamenguistas vibraram meu irmão quando o polícia flamenguista olha aí rodou tudo rodou tudo aí tem pessoas que não usam Instagram e Facebook me encontravam na rua e porra e você não é aquele sargento lá do flamenguista? é porque lá no Rio cara toda hora assim o jornal né esse jornalzinho de meio dia pega o jornal aí mostra alguma alguma prisão né pega ali ao vivo alguma coisa aí toda hora tinha alguém com a camisa do Flamengo né a galera bagunçou muito camisa do Flamengo sendo preso aí meu irmão aí rola essas piadinhas lá no Rio veste uma do Vasco nele veste uma do Palmeiras veste uma denúncia de tráfico entorpecente chegamos no local foi constatado o tráfico várias trouxinhas aqui dentro desse pote ele tentou se livrar ainda deslocamos aqui na residência dele pra pegar a documentação e o e o dinheiro também do do movimento que ele fez hoje do tráfico vamos deslocar pro sexto DIP várias trouxinhas o mesmo já tá respondendo o elemento já tá respondendo o processo por roubo tá usando até a tornozeleira mas não se quieta né vamos deslocar até o o sexto DIP pra fazer a apresentação pega uma roupa aí tu tira deixa uma camisa tá ficando doida do Flamengo não meu irmão sou flamenguista tu tá ficando doida eu vou te apresentar com a camisa do Flamengo pega uma camisa vambora vambora é mãe chama o advogado lá é mãe aparece lá no sexto lá aparece lá no sexto lá